Olá, eu sou Cíntia Barreto, escritora, professora e estou muito feliz de estar com vocês na 17ª edição do Passaporte da Leitura e na 37ª feira do livro de Caxias do Sul. A gente vai conhecer e vai falar sobre a história de Lia, do livro Lia Lia, escrito por mim e ilustrado pelo Camilo Martins e publicado pela Semente Editorial. A gente tem até a bonequinha da Lia, feita pela Elisão de Lacoste, olha que lindo! Lia já ganhou o mundo e vai ganhar aí vocês também. A gente vai falar também do livro Gosta de Poesia, livro cheio de poemas lúdicos, coloridos e ilustrados, também pelo Camilo Martins e editado pela editora Paulinas. Vai ser um barato estar aí com vocês, tá? Estou muito feliz. Venham, venham para a 37ª feira do livro de Caxias do Sul, do dia 26 de novembro ao dia 12 de dezembro. Até lá! Beijo da Cíntia Barreto!